Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelato. Estamos quase aqui já no fim da temporada ao serviço aqui do Feirense. Nos últimos 3 jogos temos 3 vitórias, ou seja, são 3 vitórias consecutivas, a nossa melhor fase aqui no campeonato porque já tínhamos 3 vitórias antes, mas foram uma vitória de lés a lés e neste momento temos 3 vitórias seguidas. Eu acho que nós temos aqui 6 vitórias. Onde é que está? Calendário, não é calendário. Aqui liga nós. Classificação. Nós temos ali 6 vitórias, podem estar ali a ver lá em baixo. Feirense, 6 vitórias, das quais 3 foram estas últimas 3 e as outras 3 foram durante o campeonato todo. Ou seja, temos tantas vitórias nestes últimos 3 jogos como no resto do campeonato. Só para vocês perceberem o que é que se está aqui a passar. Ok, temos aqui então hoje um jogo contra o Belenenses. Vamos ao estado do Restil. Siga, vamos embora. E vamos tentar a nossa 4ª vitória consecutiva, não é? Era muito nice conseguirmos aqui a 4ª vitória consecutiva. Pessoal, entretanto, podem passar aí pela descrição do vídeo os links dos canais que estão a fazer parceria comigo. O Bernini27 e o Gonelf. Deem lá uma visitinha e subscrevam o canal caso vos interesse o conteúdo que eles têm para vos oferecer. Saudações carrosas a todos os que estão a seguir este direto por todo o mundo. Neste momento o que eu quero tentar vos oferecer é a 4ª vitória consecutiva. Isso é o que eu quero. Por acaso é curioso e não deixa de ser engraçado porque há 3 jogos atrás quando eu disse que isto ia ser a reviravolta. E ia ser só vitórias até ao fim do campeonato. Até agora temos estado a conseguir isso, não é? Olha, mas isto está tudo azul. Ei, não, mano. Vai, marca já. Toma! Nice! E ao Luiz Henrique, Luiz Henrique, isto deve ter confundido os jogadores. Está tudo azul. E eu por acaso não reparei nisto. Isto por acaso está estúpido, não é? Está estúpido isto. Eles deviam detectar que os clubes são da mesma cor e automaticamente mudavam o equipamento, não é? Está um bocado estúpido. É, o gajo deve-se ter confundido. Olha, um azul. Um azul é da minha equipa. E o Luiz Henrique agradeceu. Oh, toma. Tal, lá dentro. O problema é que isto agora acho que não dá para mudar. Olha lá a ver. Escolher lados. Escolher lados, mas isto não deve dar para mudar. Pois, escolher lados é escolher só o comando. É, isto vai ser uma confusão do Caraças agora, meu. Vamos embora, não é? A única diferença que temos aqui é que nós temos nas costas os números brancos e eles têm números vermelhos. Mas isto vai ser uma grande confusão. E eu por acaso não reparei nisto. Tira daí, tira daí. Tira daí. Bem. Estava lá para fazer o corte. Tem tudo para lançar no outro ataque. Ai, que remato fraquinho, oh Jimmy. Que remato fraquinho, meu. Isto parece uma autoestrada isto, meu. Eu acho que os próprios jogadores estão todos confundidos. E eu, quem não aproveitei. Fogo. Podia ter feito aqui um remato com SE. E consegue fazer o corte para longe. Tiago Silva, joga atrasado. Vai. Vai não, isso era a defesa deles. Até eu estou confundido. Ai, 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 ai. E acende o 2. E vai-se embora o perigo. Joga para a área. Ah, caraças. Ninguém chegou à bola, mento. E a bola vai para diante. Futebol bonito, rendilhado. Bola no pé. Bola muito perigosa. A pedir a esbarcação. Tira-lhe, tira-lhe, tira-lhe. Isso. Ah, fogo, mento. Perdeis-te a bola aí, mento. Tenta colocar nas costas dos médios. André Souza. Excelente sequência de passos. Ah, não, 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 não. Ai, a fogo, pá, caraças, meu. Isto assim, isto assim é complicado, pessoal. Não se percebe, não se percebe. Isto assim não se percebe quem é quem, meu. Por acaso está, eu acho que está um bug. É um bug aqui do jogo. Porque isto não devia ser assim. Que assim é confuso, né? Se alguém achava que este jogo ia ser um nótino, já se enganou. Está a ser um duelo muito interessante. Vai manter os corações aos saltos até o fim. Olô, olô, olô. A bola por cima no espaço. Um passe longo lá para a frente. Tira, 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 tira. Tira, meu. vai caraças parecia ser um colega uma de equipa caraças isso assim é complicado não se percebe não se percebe quem é quem ui vai vão lá vão lá isso vem que graça não está lá ninguém para a nossa não olha lá quem é lá em cima dele tira a bola mas tira a bola isso este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente estava boa estavam lá tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza tira meu calma calma está a ganhar terreno pela esquerda mete a bola sacoda para a frente nossa acho que é nossa não é ai 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 eu acho que a bola calhou eu acho que a bola calhou pelas pernas todas pelas pernas todas estou a ver isto eu passei para o gajo aqui mas como é que ele faz isto meu isto foi magia ai jesus estou a ver isto aqui outra vez tudo azul tudo azul é pá passa aqui para o azul mas qual deles pá bem 2 a 1 pessoal isto está está muito bom está muito bom isto foi mesmo um golo foi o nosso primeiro arremato foi o golo e o nosso último arremato foi o golo agora lá ver o que é que nos reserva agora aqui a segunda parte já em andamento ah isto devia ser falta mesmo vai lá 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 vai dizer que sim finalização sem perigo para o guardião já passou já passou pelo menos esta já passou estão a arriscar bastante para chegar ao golo ah não tive tempo para fazer mais nada se eu avançasse mais se eu avançasse mais perdi a bola tive mesmo que tentar aqui este arremato aliás eu acho que estava ali um colega meu de equipa mesmo ao lado só que é tudo azul nem dá para perceber Pedro está na frente está na frente man vai lá queira lá vai lá vai lá o terceiro Passe longo à procura de alguém E põe o ponto final do lance Pode acontecer o golo Passe de costa a costa Vai guardião Ah guardião sai-te à bola e era tua E a minha vez de ter canto era tua caralho Sai Jimmy Grande corte É deste tipo de jogadas Que esta equipa precisa Agora é apontar todas as baterias ao ataque Sem dúvida Sai para o flanco Caraças Nossa É nosso ou não? Vai Ah tá, mano Boa Ah como é que eu não ganhei esta bola, meu? Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador À beira de um ataque de nervos A equipa tinha superioridade numérica E não consegue concretizar o contra-ataque Grande demonstração da posse de bola Tira de bola, tira de bola, tira Isso Ai, 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 ai Caraças Graças Vai, tira de bola de bola, pô Ganha-me esta bola, meu Vai, tira de bola pai, ganha-me esta bola, meu alley Vai, tira, tira, tira Vai Tira, tira, tira Isto quase que dá direito a ataque a herdeir. Ah tira tira! Ah não men! Não men! Que merda meu! Que merda meu! Feito de novo o empate! Como é que isto aconteceu caraças? Ei, agora esta defesa... O buracão que esta defesa abriu ali meu! Ei, quase no fim do jogo meu! A reposta à igualdade de novo! Resta saber se ficam contentes com este empate ou se ainda querem tentar chegar à vitória. Estamos a entrar num período de jogo mais tátil, ou mais pensado, com menos riscos. Não é hora de pensar com a bola. O tempo urge para fazê-la chegar à outra baliza. Ei, o que é isto mesmo? A equipa não desiste, mas o pornômetro não para. Bem, vamos empatar isto, não é? Depois de... Depois de três vitórias... Depois de três vitórias... O empate! E vamos lá ver se qual é a derrota agora aqui com este canto. Pessoal, acho que... Pela confusão que foi este jogo... Com as equipas e equipamentos iguais, só mudar ali o acordo do número das costas. Eu acho que o resultado até nem foi nada mau. Mas a equipa não conseguiu a vitória, apesar de ter feito tudo para isso. E mesmo assim tivemos à frente do marcador por duas vezes. Foi um jogo marcado pelo equilíbrio. Nenhuma equipa conseguiu... Mas pronto. Antes o empate que a derrota. Ok. Resultados da 31ª jornada. Temos aqui o Portimonense 1, Benfica 3. O Tondela 0, Porto 2. Desportivo das Aves 1, Estoril 0. Belenenses 2, Feirense 2. Boa Vista 0, Braga 4. Marítimo 0, Vitória de Guimarães 4. Morirense 0, Vitória de Setúbal 0. Passos Ferreira 1, Chaves 1. E Rio Alves 1, Sporting 4. Nós descemos. Nós não descemos. Estava a ver o Tondela. Nós mantivemos aqui o nosso 15º lugar. Com 29 pontos. Cá em cima está tudo igual também. Até ao 7º lugar está tudo igual. E siga. Vamos embora. Olha, estou na equipa do mês. Nice. Olha ali. Aquele médio ofensivo ali. Jimmy. Muito bom. Muito bom. E também temos ali o Luiz Henrique a avançar direito. Temos dois elementos de diferença aqui na equipa do mês de Abril. Sim senhor. Nice. Ui, agora vem o Braga. Agora? Agora vai ser muito mais complicado. Agora vai ser muito mais complicado. E pronto. Pessoal. Vamos então ficar por aqui. Com este empate a duas bolas. Ao menos houve quatro golos. Não é? Tantos jogos têm só havido um golo nosso. Ao menos. Mas dão vitória. O que eu estou a ver é que quando há poucos golos a vitória é nossa. Quando há muitos golos ou empatamos ou perdemos. É o que se tem estado a ver nestes últimos jogos. Mas pronto. Vamos ficar então por aqui. Espero que tenham gostado deste empate a dois. E deste bug que está aqui. Como podem ver aqui por este ecrã. Ambas as equipas com equipamento da mesma cor. Foi uma confusão total. Pelo menos para mim foi. Eu há tantas nem sabia se o jogador que tinha a bola se era da minha equipa se era da equipa adversária. Mas pronto. Deu um empate. Não perdemos. Do mal ao menos. Não conseguimos. Foi a nossa quarta vitória consecutiva. Mas temos em quatro jogos três empates. Três vitórias e um empate. Não está. Não está mal. Vamos então ficar por aqui. Se gostaram já sabem. Like, sininho e apoio. Comentem. Partilhem. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. Visita aí também os canais que estão a fazer parceria comigo. Está aí o link dos canais na descrição deste vídeo. E vemos amanhã. Vamos ao estado do Braga. Vamos até ao estado da Pedreira. Para jogar contra o Braga. Vai ser um jogo complicado. E vamos ver o que é que acontece. Ok pessoal. Até amanhã. Fiquem bem. E fui.